Mas homem do céu, mas que trabalho aqui desses tocos, viu, Stelly? Meu Deus do céu, homem. Mano, vou falar pra você. Tinha muito toco, cara. E é perigoso que algum perdido no meio do campo, viu? Tem que tomar cuidado com as grades. Tem que tomar cuidado, homem. Traz essa bobcatinha pra gente guardar bonitinha aqui no canto aqui, homem. Pra guardar no barracão? Verdade, né, mano? A gente tem que guardar esses maquinários depois, porque ainda tem a metade do campo, praticamente, né? Então, né? Tem esse campão aqui de trás aqui também que a gente tem que fazer, né, Stelly? Isso, rapaziada, que tá perdido. A gente trabalhou nesse campo de trás, tá, galera? A gente tirou os... Não vamos se dizer as árvores aí, porque isso não é nenhum eucalipto. Então é uma árvore meio gringa. Pinheiros, né? Acho que é pinheiro, né? Chama-se, né, gringa? Acho que é pinheiro, mano. Enfim, a gente cortou aquela parte de trás, galera. Deixou pra fazer outra parte aí em live, porque dá muito trabalho, tá ligado? E a gente espera que a gente tenha tirado... Opa! Tenha tirado pelo menos a maioria dos tocos, né, Renan? Homem, vai encostar aí, homem. Vai amassar tudo aí. Já encostou na real, né? Nossa senhora, que burla. E não precisa nem falar porquê, né? Não. Nossa, o pedal de cada dia, né? É, e tirando que a máquina sai no toco, né? É, também. No toco, no soco. Será que a rapazela tava com saudade da gente? Que a gente ficou alguns dias sem postar vídeo aí, né, meu mano? É, galerinha. A gente ficou uns dias sem postar vídeo. Renanzinho ficou meio doente. Deu uns imprevistos também. Mas o importante, eu acho que o mais importante tudo é que a gente tá de volta, né, Renan? É isso aí, rapaziada. Então, deixa um comentário aí pra gente, se você ficou com saudade aí das gameplay aqui no canal, beleza? E, mano, vamos que interessa aí, Stelão. Hoje é dia de compra, hein, rapaziada. Hoje é dia do trem que ficar top, hein, mano? Então, rapaziada, como é que vai ser aqui? A gente tirou todos os tocos aqui do campo, certo? E a gente vai precisar agora abrir todo esse campo pra gente começar a trabalhar nele, né? Positanga, mano. Ó, só um adendo, rapaziada. Vocês que querem saber quando que vai ser os vídeos, vai ser aquele esquema, Renan? Por enquanto, de um dia sim, um dia não? Só pra deixar, rapaziada, tipo... Então, fica esperto, rapaziada. Tipo, se você tá acompanhando pra saber tudo... Todos os vídeos... É bom que os caras vêm todo dia, né, Renan? Porque, às vezes, a gente faz no imprevisto. Mas, se você quiser saber, vai ser um dia sim, um dia não. Então, se você tá vendo esse vídeo, vai pular um dia, vai lançar o outro, né? Porque a galera que já tá acompanhando o canal, só pra ir se ficar ligado. Dos novos, não vai ter como saber, né? Enfim. Ah, rapaziada, isso daí é provisório, por enquanto, tá? Que não está, não falou aí. A gente tá dando meio que um tempinho pra gente também, né, Stelão? A gente tem que ter um ar aí pra gente respirar também. E ter uma mente boa pra pensar em conteúdo da hora pra vocês. E não tá trazendo qualquer vídeo aí. E qualquer coisa aí, mano. É isso aí. Muito possivelmente, pode ser que isso mude mais pra frente, tá, galera? É meio que provisório, então não fique triste. Mas a gente vai, sim, agora, tentar voltar com bastante vídeo pra vocês aí. De novo. Pelo menos, um dia sim, um dia não, a gente vai tentar fazer. Sim, sim. Então, mano... Eu tava olhando aqui, Stelio. A grade vai ser aquela uma mesmo, né? E o trator, e eu já vi um aqui, meu mano. Ó, piseira, mano. Ó, eu vou mostrar primeiro a grade pra rapaziada, pra ele saber que grade que a gente vai ter que pegar. E avisando, viu, Renan? Que é 170 cavalos que ela precisa, beleza? Então vai ter que ter mais ou menos essa média aí de cavalo. Sim, vai ser uma... Olha, rapaz. Ô, Stelio, eu vi que tem uma que tem um pau aqui atrás, homem. Eu vi que tem uma que tem dois pesos, né, mano? Tem um... Renan, você vai arrastar o pau atrás de seu, homem? Mano, eu tô querendo pegar com o pau atrás, mano. Ô, mas tem uma coisa. Tem uma que ela arranca, realmente, tipo, tem um palanque, né, que você chama, que é o tronco ali atrás, e tem uma que vai outra em cima ainda, você viu? Como assim? Põe no design 2 pra você ver. Na grade. Rapaz, esse daqui é literalmente uma dora. Cara, eu vou pegar esse aqui só pra me ver, mano. O Stelio gostou do grandão, galera. É que a gente vai arrendar, vamos pegar o... O grosso e grande pra arrastar atrás. Cara, eu vou... Eu vou arrendar o meu aqui, e eu não vou pegar o teu, porque eu não sei que dia que você vai pegar. Então você mesmo pega aí. Eu já tô pegando a minha aqui, porque... Mano, eu não vou falar o... Calma aí. Vou deixar a roda preta. Ó. O trator que eu vou pegar, mano, ele vai ser meio que de provisório. Como vai alugar, eu vou querer testar, porque ele tem a cavalaria um pouco abaixo do que a grade precisa. Então como vai alugar, vai testar, acho que não tem problema, né? Enfim, galera. Não vai ser o trator provisório. Se eu gostar, eu compro ele depois, beleza? Então, galera. Acho que o Staley... Se eu não tô enganado, acho que você pegou um Valtrinha, não foi não, Staley? Não, eu vou demais sem Ferguson. É um trator que eu quase não pego. Ele não tem a cavalaria que a grade precisa. Bem pouquinho. Tem 150 cavalos. Eu espero que puxe, porque não tem tanto morro assim, tá ligado? Porque, como eu falei pra você, se sofrer um pouquinho, não tem problema, porque é só teste, tá ligado? E se eu gostar dele, quem sabe, né? É um trator que a galera impede muito, Renan. Tipo... A gente sempre pega trator grande e cabinado, tá ligado? Então isso eu quero um pouquinho diferenciar. Tá. Mano, é o seguinte. Eu tô aqui, Staley, com um T7zão. Ele padrão vai vir 175 cavalos, certo? E, mano, ele é muito bonito, cara. Eu tô querendo testar ele, mano. Esse T7 é um trator top, viu? Isso aí eu tô ligado. Olha como é que ele fica, galera. Tem como a gente tá com o mod aqui, que dá pra gente ligar o motor do trator, rapazada. Sem tá alugado ou comprado, mano. Então se liga no ronco do bichão. Eu tô em dúvida entre a roda branca e preta, viu, mano? Esse preto aqui é um preto brilhante, que ele ficou muito forte, velho. Mano, tá direitão, galera. Então a gente vai alugar aqui e ele vai tá indo aí por 8.402, certo? Olha aí que bonitão, Staley. Pô, imagino que tem aqui, que seja top, né? Daqui a pouco eu vou ver. Galera, tipo, esse negócio que a gente tá fazendo hoje, que é escolher o trator, eu acho que é um vídeo que todo mundo gosta, tá ligado? Eu também curto muito, né? Trator novo, né, Renan? E, cara, dê a opinião aí de vocês, galera. Se vocês querem que a gente compre esse, se vocês têm uma ideia de trator diferente, se vocês concordam com a gente, tipo, com as escolhas que a gente fez. Como eu falei, não é um trator provisório, tipo, permanente, é provisório. A gente vai alugar, testar. E se vocês gostarem, quem sabe, né? Com certeza. Lembrando que a gente não tem dinheiro pra comprar ele exatamente nesse momento, tá, rapaziada? Então eu achei com a cabeça, né? Só pra alugar ele, está ali, sabe quanto que foi? Dei mil, cara. Então a gente tem que aproveitar muito dele. Tanto assim também, não. Foi bom, foi bom. É, mas eu não tô meio carinho, né, cara? A gente tem que aproveitar o máximo dele. Cara, eu tô em dúvida entre a roda branca ou preta, mano. Eu vou lá pra mostrar pra rapaziada do nosso T7zão como é que tá, mano, enquanto você vai arrumando aí. Vai branco, por enquanto. Vou arrumando meu lado aqui. Eu não, eu acho que não precisa de GPS, né? Porque o nosso combo não é quadrado. Mano, eu aluguei com o GPS, mano. Porque a gente não sabe depois se a gente vai utilizar pra alguma coisa com o vizinho, né? Deixa eu ver o valor pra alugar com o GPS ou sem. Cara, tá mudando 15 mil. Ó. Mano. Galera, a grade do Stanley pegou com um pauzão aqui em cima, mano. E eu peguei o trator mais fraco, né? Então, né? Vai ser uma delícia aí o tratorzinho. Olha aí, rapaz, mas seisinho. 4, 2, 9, 2, oi. Esse é relíquia, hein? Ah, esse é relíquia, né, cara? É um trator... É igual eu falei, tá ligado? É um trator que a gente não tá acostumado a pegar. Eu não sei se eu peguei no teu canal, tá ligado? Mas você vai lembrar. Tem sempre um cara que escreve Style, Style. Pega o Dundir desgabinado. Desgabinado? Desgabinado. Eu não peguei o Dundir, cara. Eu peguei o Massa Inferno desgabinado por enquanto. Beleza, carinha? Depois a gente vê. Eu acho que ele é diretor ou não, viu? Excepciona esse uso. Ah, cara, mas... Mas aí não faz sentido, homem. O escapamento direto não ser direto. Ah, aí você pergunta pra quem fez o mod. Vou lá. Vamos pegar a grade aqui, né? Vou ver o interior dele, mano. Eu não cheguei a ver ainda. Mano, tá bonitão, viu? Está bonitão. Eu não tô acertizando aqui, mano. Cara, eu gostei desse Massa Inferno também, viu? Aquela antena que tem aquela física da hora, Renan. Ah, é que eu não vou que se mexe. É, aquela antena tem a física da hora. Tem um trator legalzinho. O interior dele é bacana. Gostei. Galera, tem a versão do cabinado dele também, tá? Desse tratorzinho aqui. Quem sabe a gente não testa depois. Ó. Galera, Galera, esse cara é tão luminoso que tem a diversão de um pau e dois. Ele tá levando dois. Vai para trás, hein, cara? Porra. Vamos embora, vamos embora. Ô, volante, deixa eu conversar com vocês só um pouquinho. Antes que eu tenho que dar umas becudas de carinho. Não sei, é pra frente, não é pra trás não, viu? Dá umas becudas aí, mano. Tá foda, viu? Volante é do Cagai. Cagai. Fala Cagai. Cagai. Vamos montar para a direita aqui. E o pau tá arrastando atrás, galera, lá. Bom, é que abaixa ela, homem. Ela vem bugada. Ela tá arrastando aí, tá ligado? É. Leve aí. A física. A física desfisicada. Tá ligado? Poxa, mas ela ficou erguida, ó. Por que você mandou fazer isso? Mas é pra ficar erguida, homem. Você vai levar o quê? Metendo... Não, mas que tipo a corrente levitando... Um pau atrás ali, homem? Ah, mas você não gosta do Power Guido, não, rapaz? Não, não. Isso aqui não ficou certo, não. Achei que você gostava do Power Guido, ó. Desse jeito, não tem jeito, cara. Olha lá. Que viagem é essa, meu irmão? Ai, rapaz. Eu achei que você gostava. Eu vou ficar balando isso aqui, cara. Que tipo, velho? Olha a física do negócio, galera. Tá levitando ali, ó. Não, o pau aqui mesmo, que tá ligado também, homem. Olha lá. Cara, essa grade ficou meio grandinha. Esse ator, cara, é filipado. Eu acho que ficaria mais, né? O trator, né, Milton, não dá pra pôr agora. Mas qualquer coisa, homem. Eu falo o seguinte, sabe? Não vai ver que você não aguenta. Você manda esse pau pra mim e eu mando meu pau pra você. Não faz a troca. Não, cara, não, não, não. Eu dou jeito de alugar, tipo, um trator mais da hora. Não tem nada de troca-troca de pau, não. Deixa quieto. Se o trator não aguentar, o T7 aguenta. Não, deixa os trator, os tromos pra lá. Eu arranquei dali e eu pico o bala nele. Cara, pensa bem. Tem motosserra, tem punça lá na loja, lá na sede. Nossa, não vai ser muito trabalho. É, você tem um panto, viu? Um panto, é? É, tem um panto. Pra quem não sabe o panto, galera, é um veículo que parece uma unha cravada dentro do GTA. É o veículo mais bom que você tem pra comprar atualmente dentro de um jogo, do GTA. Isso bem baratinho, é apenas R$ 5 mil, dependendo aí. Ó, o trator, galera, que tem, dá pra colocar o modelo novo do máximo e o modelo antigo. Mas como eu queria pegar um trator desgabinado, né, que o Azucari falou? Pega um trator desgabinado ou coloca o cabine do meu trator numa árvore. Em vez de plataformado, né, pegou um trator desgabinado. Eu quis pegar o modelo antigo, tá ligado? Aquilo ali é certa, mano, ou não tá funcionando a luz mesmo? Deixa eu ver isso aqui. É quarto dois aí, é um alerta. Ah, era farol alta lá, tem que apertar o control-effer. É verdade, aqui também tem, né? Ah, tem. É porque eu achei que não tava funcionando o farol, eu já falei que passaram pra trás. Ué, mas venderam o trator com usar queimado ou não? Não, mas tá funcionando assim, tá funcionando, né, né? Tá, então tá bom. Ó, a gente vai deixar hoje, e eu acredito, apesar de que seria interessante aqui, porque eu sei que o nosso é malo e vai deixar vocês meio curioso. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais curto hoje, que a gente comprou esses trator, acho que vocês gostaram bastante. E eu acho que o trator do Renan não vai sofrer tanto, né? A não ser que tenha bug. Não, não vai não, né, cara? Eu tenho sete zonas aqui sofrendo a gradezinha dessa. Mas tem um porém. Eu acho que a rapaziada vai querer ver se esse trator vai ser bonito no serviço. E também vai querer saber se o meu trator vai dar conta de que for essa grade. Então tem uma incógnita pra vocês aí, tá, rapaziada? Uma dúvida aí. Comente a opinião de vocês também. Eu acho que vai puxar, viu? É 20 cavalinhos a mais que precisa, não tem tanto terreno aqui subindo, apesar de ter uns elev, hein, né? Então, então, não é isso que eu tava vendo. O que você acha? O que você acha? Opiniation tua. Que homem. Não sei não se vai aguentar, viu? Opiniation tua. Vai, chuta. Não, não é pra chutar ou não. Nem o trator. Mas é aquele jeito, né? O menino vai voar os pistões pelo escapamento, tá vendo? Vai sofrer um pouco. Cara, eu também acho que vai sofrer um pouquinho também, viu? Aí eu não vou nem comentar no meu T7, não, que a galera já sabe que vai puxar bem de boa, né, mano? É, eu também acho que vai. A não ser que venha com defeito, alguém passe o Renan pra trás, né, Renan? Porque ultimamente tá meio complicado, né? Andou levando uns calotes aí, você sabe, né? Nós estamos fazendo, então, né? É, meio complicado. Mas é isso aí, então, rapaziada. Quem tava com saudade aí, comenta a hashtag saudades aí. Deixa aquele like pra nós. Que nós estamos falando, rapaziada. Vai ser um dia, se um dia não, por enquanto aí. Mas logo, logo, tudo se normaliza. Mano, a gente não vai deixar vocês sem vídeo, tá? Vai ser um dia, se um dia não. Ah, tem uma coisa, né? Por isso a galera sabe que tá tão difícil, tá, galera? A gente queria confessar pra vocês que tá tão difícil. Não vamos mentir pra vocês, tá, rapaziada? Que passou na cabeça, assim, tipo... Tudo tá levando a querer fazer nós desistir, né, Renan? Vamos ser bem sinceros com a rapaziada. Mas com a força nossa e com a força de vocês. Se vocês, sei lá, vir aqui comentar, fazer uns negócios legais, a gente consegue ir pra frente, né? Deixa o like, ó. E compartilhar também, né, com os amigos aí. Falar. A Renan Zinta de volta, mas estarão lá com os vídeos topzera. Aquele modelo que vocês curtem. E nós, sugestões, são bem-vindos aí. Deixa nos comentários aí também. Não esqueça de comentar, Sérgio Aguário. Esse comentário é mais importante que tudo aqui nesse canal pra dar mais incentivo pra gente. O like também, viu? Pra gente fazer também aquele conteúdo bacana que vocês pedem, beleza? É isso aí, jovem. É isso aí, galera. Fica com Deus. Falou. Fui. Galera, um abração pra vocês. Me desculpe mais uma vez por dar ausência dos vídeos aí, mas a gente vai voltar ao normal, beleza? Tamo junto. Um abração pra vocês e... Falou! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.